Música Falta muito pouco. Daqui a algumas horas o Brasil enfrenta a Croácia e dá início a Copa do Mundo em casa. A preparação para o evento mais popular do planeta contou com investimentos de mais de 17 bilhões de reais em mobilidade urbana, transporte coletivo e modernização dos principais aeroportos do país. 100 mil ingressos foram distribuídos a estudantes de escolas públicas, indígenas e também para os trabalhadores das obras dos estádios. Outros 261 mil foram comprados com desconto por beneficiários do Bolsa Família, idosos e estudantes. Para garantir a sustentabilidade, 840 catadores de materiais recicláveis foram capacitados para atuar nas arenas, aeroportos e outros locais com grande concentração de pessoas. A expectativa é que cerca de 4 milhões de turistas circulem pelas 12 cidades-sede durante a Copa. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Brasil. Convivam com as virtudes civilizatórias de uma experiência única e que busca exatamente na fonte da sua civilização, que é europeia, africana e indígena, uma experiência de tolerância, de respeito e de convivência. E é esse povo que naturalmente terá a oferecer a cada uma e a cada um dos senhores um sorriso e um abraço de boas-vindas. A partida entre Brasil e Croácia acontece na Arena Corinthians, em São Paulo, às 5 da tarde. A presidenta Dilma Rousseff confirmou a presença na cerimônia de abertura. Do Rio de Janeiro, Thaísa Dias, na Copa das Copas. Do Rio de Janeiro, Thaísa Dias, na Copa das Copas.